A Igreja Matriz do Padre Varisto Que branca de longe na praça eu avisto Com as torres sonoras, molduras da lua Viveu sua vida pros homens da rua Aos fartos da vida, esquecidos da fé Que alegram falantes, o vizinho café É coisa mais séria, é só o que é E aos pobres que habitam com tanta arrogância As portas do templo, sem dar importância É quente por fora, por dentro é distância A Igreja Matriz do Padre Varisto Que branca de longe na praça eu avisto Com as torres sonoras, molduras da lua Viveu sua vida pros homens da rua E as moças donzelas que ali adquirem O nome senhora, depois do casório Achando que o amor antes é provisório E as velhas senhoras que em trajes discretos Vão lá seriamente buscar seus afetos É tudo infinito e acaba no teto A Igreja Matriz do Padre Varisto Meu Deus do céu Eu já não avisto Meu Deus do céu Eu já não avisto, meu Deus do céu Eu já não avisto, meu Deus do céu